Oi gente, eu já estou aqui com a Emma Pantoja. Pantoja, tá certo? Pantoja. Oi gente, eu já estou aqui com a Emma Pantoja. Olha, falei certo. É um problema sério aqui. E gente, a Emma mora aqui. Quanto tempo você está morando aqui nos Estados Unidos? 13 anos. 13 anos já. Olha. E você é casada com o americano? Sim, tenho dois filhos. Dois filhos e você tem um canal no YouTube. Tenho. Que é New York by Emma Pantoja. Passa lá. Você mostra o seu dia a dia, como é a vida de uma brasileira casada com um americano, criando os filhos aqui, mostra os seus passeios por Nova York, dicas de pra onde ir em Nova York, essas coisas. Ó, demais. Só que hoje eu trouxe ela aqui porque a gente está com umas curiosidades da vida americana. Tem muita gente que tem curiosidade. Tem muita gente que pergunta muita coisa. Pode perguntar, manda. Então, vamos lá. Então, você tem os dois gêmeos. O Tyler e a Juliette. Juliette. Olha os nomes, que coisa linda. Eles estão na escola pública aqui, né? Eles frequentam a escola pública e tem seis anos, estão na primeira série. O meu filho é autista. Então, ele tem uma sala especial pra ele com oito alunos, uma professora e três assistentes. E a minha filha, primeira série também, mas é só uma professora mesmo com 22 alunos dentro da sala de aula. Olha. Então, você acha que essa é uma diferença, assim, do Brasil? A escola pública aqui, ela é ótima, né? Vamos falar, em geral, ela é ótima. Dependendo do bairro que você mora, da região que você mora. Tem muita escola pública que tem muita gangue, dependendo do bairro que você mora, estou te falando, né? Mas, na parte onde tem os bairros mais... Onde tem up class ou middle class, não tem gangue, mas rola muita droga na escola também. Principalmente high school. Eu estou falando de high school, tá? E as gangues que aparecem em escolas públicas, é mais renda baixa. Aí tem muita gangue também, tem que ter cuidado. Mas, falando sobre estudo mesmo, é perfeito. Não tem o que me queixar, as professoras são ótimas. Principalmente na escola do meu filho, que é autista. Os deveres de casa direto. Se o meu filho tiver que faltar aula ou não, eles ligam. A gente tem que ligar, falar por que a gente está faltando aula. E se você esquecer de ligar, eles com certeza ligarão pra você e perguntar onde está seu filho. Por que não veio? Aí você tem que ligar e falar, avisar tudinho. É sempre uma regra aqui. É, eles têm um contato maior com os pais, né? Um controle. E um controle, é. Bastante controle. Se faltar bastante aula, também ele já fala, ó, está faltando muita aula, não pode. É, exatamente. E em relação a feriado aqui, na escola e... Normal. É. Feriado, na escola tem bastante. Eu acho que já tem bastante. Eu falo mesmo que, né, que tem dois filhos. Quando tem feriado escolar, nossa senhora, é um deus sacudo. Porque as crianças ficando em casa de 24 horas é horrível. Principalmente quem tem gênero. É, porque a gente sempre fala do Brasil, né? A gente rarraga, o Brasil tem muito feriado. Nossa. Aqui tem uma diferença. É, se o feriado é na quinta-feira, eles não emendam. Sexta-feira está tudo aberto. Quer dizer, aqui nada fecha, né? Nada fecha. Fica tudo... Tudo rápido. Dia normal. Normal. Sábado, domingo, feriado. O comércio está aberto. Em relação à família aqui também. Família. O que você trouxe do Brasil, assim? Eu falo geralmente que quando eu decidi mudar para os Estados Unidos, eu decidi adotar a cultura americana. Então, assim, eu trouxe poucas coisas do Brasil para cá. Porque eu quis realmente... Se você não fizer isso, se você não adotar a cultura americana, você vai sofrer mais com adaptação. Então, eu preferi adotar a cultura deles. Então, eu não trouxe muita coisa de lá. A única coisa que eu ensino para eles, que eu ensinei para eles, é fazer vinagrete. Que adoraram. E fazer vitamina de abacate. Que antes eles usavam o abacate apenas com salada, guacamole, essas coisas. Mas agora fazem vitamina de abacate no verão e adoram, tá? Adoram. E outra coisa. Seus filhos falam português, inglês, os dois? Não falam. É, não falam português, infelizmente. Isso tem muita gente no meu canal que pega no meu pé por causa disso. Mas existe uma explicação toda atrás disso. Primeiro que quando eu conheci o meu marido, eu estava aprendendo português ou inglês. E ele me intimou. Ou você aprende o inglês ou não vai dar certo. Olha, que pressão com essa pressão. A pressão. Ou aprende o português ou... É difícil. Como é que você vai discutir em relação e vai namorar se você não entende? Vai ter o DR se não vai ter entender a linguagem do outro. Então, eu tive que aprender o inglês. Foi um processo bastante demorado porque eu entendi o que eles falavam, mas pra falar e me explicar era difícil. Eu tive que aprender o inglês com eles. E aí, logo em seguida, ele me pediu em casamento. Fiquei grávida, assim, um mês depois do casamento. E aí, morei com meus sogros. E nessa de morar com os sogros, era inglês 24 horas. Toda hora, toda hora. E quando meus filhos nasceram, eu não me atentei no português. Eu esqueci. Porque eu estava naquela de aprender o inglês e esqueci de ensinar o português. E com um ano e meio, eu descobri que meu filho era autista. E a fono dele falou, olha, ele mora aqui, ele é americano, ele vai pra escola americana, ele tem que aprender primeiro o inglês. Vamos focalizar no inglês. E eu fui sempre focalizando no inglês. Sempre no inglês, sempre no inglês. E esqueci do português. Eu sempre fui me atentar no português quando minha mãe veio passar as férias comigo. E aí, eu falei, nossa, eu não ensinei o português com meus filhos. E agora? E agora, até assim, eu tento. Eu começo de manhã cedo falando português. Lá pelas 10 da manhã, eu já estou no inglês. É automático. É impossível. É, não tem jeito. Você tenta. Eu tento. Porque é a facilidade, né? Você, a gente está naquela correria, aquela coisa, você vai... Você fala uma coisa em português, eles não vão entender. E aí, você fala, repete, repete. Aí, você vai falar uma coisa? Fala, não faz o que eu vou. Então, no Brasil, a gente sabe que os brasileiros, assim, moram mais com as suas famílias. E demoram muito para sair de casa. É, só sai de casa quando casa. E aí, lá. E aqui, como é que é isso? Aqui, a gente sabe que os americanos, quando saem para a college, né? Para a universidade, não voltam mais para casa. Geralmente, é assim. Porém, na minha família, é um pouco mais diferente, porque eles são mais italianos. Tem uma mistura bastante italiana. Então, eles são bem grudados. Nessa de feriado, tem que ser em família. Eu, quando morei com meus sogros, na hora de jantar, tinha que jantar junto às 5 horas da tarde. Todo mundo na mesa. Então, eles são um pouco mais desse lado meio abrasileirado e italiano. Então, são bem unidos. Mas, geralmente, realmente, americano, saiu, completou 18 anos, caiu embora. Outra coisa, higiene aqui. É um pouco diferente a limpeza aqui do que você compara com a limpeza do Brasil. No Brasil, a gente vem para casa todos os dias. Vai na casa, sai aquele pó. Aqui, não. Aqui, a gente lupa uma vez na semana, né? E não sai tanta sujeira assim, porque, geralmente, a gente usa as janelas... A gente está com a janela fechada. Quando não está, realmente, no frio, nevando, tem que fechar de novo. No verão, está muito calor, você tem que ligar o ar condicionado, então tem que fechar a janela. Então, sempre você está com a janela fechada e não entra tanto pó, assim. Então, a limpeza é mais ou menos a seco. No Brasil, a gente joga água na área, no banheiro, na piso. Bota de água e tudo. Aqui, não. Aqui é paninho molhado, papel toalha, produtinho e pronto. A limpeza é bem prática. As casas são feitas de madeiras, então não pode jogar água em tudo, né? Porque aí, não tem ralo também. É onde, para onde vai a água? É, não tem ralo aqui. Aí, está difícil, né? Tem que ser tudo no paninho molhado e o produto. É só assim, a limpeza. E aqui também não tem, assim... Não tem esse costume do Brasil da empregada doméstica. Não, não tem. Empregada doméstica, de jeito nenhum. O máximo que você tem é uma faxineira. Uma faxineira que vai lá uma vez no mês ou duas vezes no mês. Mas empregada doméstica ficaria muito cara. Não é como no Brasil. É, exatamente. Eu acho que no Brasil estão mudando também. Estão começando a mudar, porque realmente até empregada doméstica no Brasil está caro, viu, gente? Está ficando caro, gente. Agora, ó... E... Então é isso. É isso. Muito obrigada. Você tirou todas as curiosidades. As minhas e, com certeza, de muita gente aí. E quem tiver mais curiosidade, só passar lá no canal e fechar lá as perguntas que você falou. Fala de novo lá no canal para não esquecer. New York by Emma Pantoja. Ó, e, gente, também não esquece aqui, ó, de se inscrever e de dar aquele like, comentar e falar também. Se tiver mais dúvida, ó, pode ir lá. Pode ir lá. Muito obrigada. Um prazer. Um prazer estar aqui, gente. Um prazer em venço. Ó, gente, eu vou falar uma coisa também. Antes dela estar aqui comigo, eu já estava me sentindo íntima dela. É verdade, porque eu estava vendo seus vídeos e eu já estava íntima. Eu estava vindo para cá e eu estava pensando. Eu falei, gente, eu já vejo a vida. É estranho, porque as pessoas já conhecem mais a minha vida do que eu conheço a minha delas. Mas é assim, é o YouTube, traz isso para você, para as pessoas mais perto de você. É legal isso. É, eu me senti muito mais próximas. Eu falei, gente, eu já conheço, já sei a casa dela, já conheço esses filhos, marido. Já. Eu conheço todo mundo. Então foi um prazer imenso. O prazer foi todo meu. Muito obrigada, gente. Passa lá. Beijo.